Não Pergunte o Meu Nome Não Pergunte o Meu Nome Subiu, 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 subiu anjo com a chama no altar Não Pergunte o Meu Nome Sou Deus Poderoso, faço maravilhas no meio do povo Tu quer falar comigo? Ou tu começa a dar glória Eu uso aquele que ligado está E não pergunte o Meu Nome Sou Deus Poderoso, faço maravilhas no meio do povo Tu quer falar comigo? Ou tu começa a dar glória Eu uso aquele que ligado está Subiu, 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 subiu anjo com a chama no altar Subiu, 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 subiu anjo com a chama no altar Homem de branco, o que tu fazes por aqui? Por que tu trouxe um cordel de medir? Quero saber por que você não foi embora Eu te confesso, a minha alma geme e chora Chora por não conseguir Às vezes te ter por aqui Olha, varão, pode passar Olha, varão, pode guerrear Homem de branco, o que tu fazes por aqui? Por que tu trouxe um cordel de medir? Quero saber por que você não foi embora Eu te confesso, a minha alma geme e chora E chora por não conseguir Às vezes te ter por aqui Olha, varão, pode passar Olha, varão e pode guerrear Olha, varão, pode passar Olha, varão, pode guerrear Olha, varão, 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 varão Pode passar Olha, varão, pode guerrear Olha, varão, pode passar Olha, varão, tu pode guerrear Olha, varão, pode passar Olha, varão, pode guerrear Homem de branco, o que tu fazes por aqui? Porque tu trouxe um cordel de medir Quero saber por que você não foi embora Eu te confesso, a minha alma gêmea e chora Chora por não conseguir Às vezes te ter por aqui Olha, varão, pode passar Olha, varão, pode guerrear